Bem, simplificando, abordagem não farmacológica no tratamento da bipolaridade. Como os pacientes bipolares, eles são mais sensíveis ao estado de humor e dependendo de alguns fenômenos externos, como conflitos interpessoais, estado emocional negativo, pressão social externas, podem prejudicar tanto no quadro de mania e hipomania, tanto no quadro depressão. Por exemplo, o paciente é promovido na empresa dele. Ele fica em um estágio tão de bem-estar, de alíquido, de conquista, e ele pode entrar nesse estágio de autoconfiança, isso pode complicar até a promoção dele. E existem alguns fenômenos, uma separação de um relacionamento. Esse paciente pode entrar num quadro depressivo durante dias e também afetar a estrutura psiquiátrica deste paciente devido ao sofrimento. Na abordagem não farmacológica, é uma abordagem mais ou menos preventiva. Ou também, no meio de uma crise, dependendo do profissional que está o acompanhando, esse profissional, conhecendo as crenças desse paciente, a primeira coisa que esse profissional deve fazer é o quê? É desintoxicar esse paciente que está levando ele ao desequilíbrio. Escuta tudo o que ele está fazendo, desintoxica o paciente. Após a intoxicação, você dá para o paciente uma estrutura comportamental para que ele solidifique a desintoxicação, que vai ser alguma reparação, alguma forma comportamental de acordo com aquela situação que o envolveu com o desequilíbrio. E assim, ele vai ter uma ressaca emocional. Nessa ressaca emocional, após a superação, vai vir um bem-estar. Vem um bem-estar, ele estabilizou. Mas, dentro da abordagem não farmacológica, nós temos o quê? O tratamento, treinamento de habilidades, que são treinamentos de habilidades de comunicação, treinamentos de habilidades de dizer não para droga, existem treinamentos de habilidades de lidar com familiares, treinamentos de habilidades de lidar com seus filhos, treinamentos de habilidades de lidar com as suas esposas. Existem algumas funções cognitivas nos pacientes que são que os prejudicam e os causam desequilíbrio emocional. Varia de paciente para paciente. E, treinando habilidades nesse paciente, consequentemente, não vai haver tanto desequilíbrio emocional e, consequentemente, não vai acionar quadro de hipomania, mania e depressão. Isso são abordagens não farmacológicas no tratamento da bipolaridade. E, quando houver um desequilíbrio, ele tiver um profissional na hora para fazer a detoxicação e montar uma estratégia comportamental para estabilizar, a gente não precisa entrar também com a medicação. Mas isso tem que ser profissionais muito bem capacitados e que conheçam a sua estrutura de crenças. Aonde o paciente vai saber mostrar para o paciente que ele chegou naquele desequilíbrio em função desse dano que ele tem, que isso mexe muito com ele. Chegando a essa conscientização, o paciente vai estabilizar e ele formando a estrutura comportamental diante desse efeito, ele vai sedimentar e vai estabilizar o quadro, não dando progressividade ao desequilíbrio emocional para chegar a um surto psicológico ou alguma situação que vai causar maiores problemas psiquiátricos. Enfim, falando-se agora em abordagem farmacoterapia. Falando-se em abordagem farmacoterapia para transtornos bipolares. Por um lado, o tratamento farmacológico preposto pode ser indesejável, dado que boa parte dos sintomas remitem com a abstinência, em se falando de tratamento de dependência química e bipolaridade. Mas, se o paciente é bipolar mesmo, passando a abstinência, os sintomas da bipolaridade vai continuar. Na prática, os clínicos geralmente se amparam em fatores como a distinção paradigmática primária-secundária. Quer dizer, qual é o diagnóstico primário? O paciente teve, tinha transtorno bipolar antes da dependência química ou o paciente tinha como secundária, desenvolveu a bipolaridade com a dependência química? Porque, provavelmente, se é secundária, quando a interrupção da dependência química, a interrupção da intoxicação vai estabilizar o quadro emocional deste paciente. Para não diagnosticar qual foi a fase da instauração da bipolaridade, se foi antes ou depois da dependência química, a gente pode informar a funções através de histórico familiar, de transtorno afetivo, ser dispostas farmacológicas anterior, favorável à gravidade do quadro. Obviamente, se um paciente está ativamente psicótico, agressivo ou suicida, intervenção imediata específica deve ser empreendida. O paciente entrou em surdo, está com características de suicídio. Há uma necessidade de intervenção urgente diante desse paciente, devido para que não não goba o pior, porque ele fica agressivo, ele pode entrar em quadro suicida, então ele está correndo risco de vida e pode colocar, fazer mal contra até mesmo outras pessoas, dependendo do surdo que se passa ali na sua estrutura ambiental. Ou seja, farmacoterapia, proteção ambiental, orientação familiar, psicoterapia suportiva. Ou seja, contenção farmacológica para estabilizar o quadro psiquiátrico, proteção ambiental, um ambiente propício para que ele fique, que ali naquele ambiente não esteja situações para uma corda, para ele amarrar o pescoço, lençol para ele se matar, coisas importantes, ele tem que estar dentro do ambiente protegido, acompanhados de profissionais da saúde, observando esse paciente, para que isso não aconteça. orientação familiar, devido à necessidade do tratamento, porque o tratamento é um tratamento doloroso, e a família pode ter dó na necessidade de certas atitudes diante do tratamento, e psicoterapia suportiva, para que o paciente suporte a necessidade daquele tratamento para estabilizar o quadro, mostrando para ele que, apesar de estar conseguindo melhoras, ele precisa se reorganizar mais ainda, até ele ter a completabilidade, situações para que ele possa melhorar o quadro dele. A pequena margem de segurança para o uso de lítio, torna difícil seu uso efetivo, e seguro nesta população. Baixa aderência, segmento descontínuo, dificuldade em manter estado de hidratação continuamente insatisfatória, o que aumenta o risco da intoxicação por hemoconcentração. Quer dizer, o lítio é uma das medicações muito usadas no tratamento da bipolaridade. Mas hoje, vem, como se fala, tem uma pequena margem de segurança para o uso de lítio, torna difícil seu uso efetivo, é seguro nesta população, mas a baixa aderência no tratamento, a pessoa não dá continuidade no uso do lítio, o segmento descontínuo prejudica a estrutura psiquiátrica, dificuldade em manter o estado de hidratação, Então, o lítio, ele não está tendo uma certa eficácia suficiente, devendo principalmente ao abandono desses pacientes que estão sendo diagnosticado o lítio como medicação para o tratamento bipolar. Possibilidade aumentada do uso de medicação em tentativas de suicídio. Muito cuidado com receitas para pacientes bipolares. Dependendo da quantidade da receita que você lê para ele, ele pode ser suicidado com aquela medicação. Baixa resposta terapêutica do lítio nos estais mistos e cicladores rápidos. Quer dizer, o lítio está tendo baixa resposta terapêutica, está tendo baixa adesão ao tratamento, então ele não está sendo mais um remédio tão eficaz para o tratamento da bipolaridade junto com a dependência química. Pacientes com essa comorbidade responderiam melhor ao anticonvulsivante, quer dizer, os melhores remédios hoje em se tratando de dependência química, os melhores remédios para o tratamento da dependência química e bipolaridade seriam os que respondem melhores, são os anticonvulsivantes. Quais são os remédios anticonvulsivantes? Volproato, carbamazepina, segunda revisão. Os dois melhores remédios, valproato e carbamazepina, são os dois melhores remédios que vêm respondendo aí diante dos quadros bipolares e dependência química. Resultados de estudos laborais mostram que os antipsicóticos atípicos e anticonvulsivantes são mais eficazes nesta população. deve-se fazer excremes urinários para substâncias de abuso frequente, bem como a dosagem sanguínea dos medicamentos devem ser estreitamente monitoradas. Por quê? Porque os bipolares têm um alto índice de suicídio e têm que fazer exames para ver se ele não está tomando remédio, muito remédio, e há essa preocupação também. Os antipsicóticos, além dos anticonvulsivantes, também os antipsicóticos estão tendo um efeito farmacológico muito bom no tratamento do transtorno bipolar e da dependência química. Assim, meu nome é Vinícius Freitas, vou terminando a reunião sobre transtorno afetivo bipolar e de beleza química. Muito obrigado pela atenção.